Bom, agora é o mistério da jiboia, hein? Recebi mensagem que tá todo mundo, desde a chamada, falou assim Olha, Silvânio, faixão no mistério do gato e da jiboia porque a guarda municipal de Niterói fez o resgate A jiboia tava lá, Silvânio Só que alguém olhou assim, essa jiboia tá meio gordinha Meio gordinha, tal, tal E sabe o que que tem ali dentro, Silvânio? Mal sabem, gente Sabe o que que tem ali dentro? Pois é, tinha um morador dizendo assim, cadê o gato? Sumiu o gato Ai, gente, tava dentro da barriga dela Ela comeu o gato Foi E aí depois ela foi levada pro parque natural de municipal de Niterói E o gato, né? E o gatinho Ai, gente Você foi É a lei da selva, né? É É a lei da selva Mas foi resgatada ali, é aquilo, né? Viu a cobra, a gente fica distante Silvânio, cabe um gato dentro da jiboia Olha isso Eita Beijo Tchau 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 Obrigado.